Professor Pedro, pode exemplificar em binômioologia, página 39, final da quinta linha, a paracomorbidade a partir do binômio, a sede a estafis, doença física. Como diferenciar se o problema recorrente de saúde é fisiológico ou divido a influência de companhias patológicas? Eu acho que tem que fazer uma abordagem integrada. Em primeiro lugar, o processo físico. Tem que ser descartado qualquer causa física que deve existir. Se tem uma doença física, tem que ver essa causa. E, se possível, a pessoa tomar medidas para profiláticas. Que aí entra o processo do estado vibracional, do autoencapsulamento, da higiene mental, a condição dos pensenes, ver se há algum bagulho energético no ambiente em que ela reside. Então, essa abordagem tem sempre que ser feita assim. Muitas vezes, alguns consensólogos acabam esquecendo da abordagem somática e querem só ir direto para o processo energético. Então, o ideal é, em primeiro lugar, procurar um médico, fazer um diagnóstico somático e depois ver se há alguma parcela, alguma variável extrafísica. Professor Pedro, poderia comentar sobre a doação de sangue? A doação de sangue, hoje em dia, a gente até coloca no processo de política, a política de hemo derivados. Existe uma segurança muito grande com relação ao sangue, ao tratamento do sangue. Tem um verbete banco de sangue, exatamente. Então, é algo louvável, porque existem inúmeras pessoas, inúmeros pacientes necessitando de sangue e tipos específicos de sangue e muitas vezes os bancos de sangue não estão totalmente, vamos dizer assim, aparelhados ou com o, vamos dizer assim, não é arquivo, mas o lote de sangue, o estoque de sangue disponível para esses pacientes. Então, a pessoa que é doadora frequente, ela está fazendo, na realidade, um ato de assistência. Professor Pedro, de que maneira vê a questão da contaminação pelo uso de piscinas coletivas? É uma realidade. E aí, por exemplo, as micoses, de modo geral, são muito comuns. Existem pessoas mais predispostas do que outras, de acordo com o tipo de pele, o processo de imunidade. Muitas vezes há, por um lado, por parte das piscinas, dos donos de piscinas, de academia, uma tentativa, às vezes, de economizar no processo de tratamento, porque dá um trabalhão, você tem que trocar toda a água, você tem que ter um maquinário especial para fazer a filtragem, a renovação da água. E, por outro lado, também o uso de substâncias químicas com muito cloro, que por si só podem ser suficientes para levarem também a um quadro de alergia, a um quadro de outros tipos de doenças. Então, é complicado você frequentar piscinas públicas. Só para te ajudar nessa questão de micose, eu queria lembrar que existe o friurido, a comichão, a sarma, a cafubira e a coceira.